Casa Imóvel Shopping da Decoração, pra você decorar com bom gosto, tem endereço certo aqui na Teodoro Sampaio, certo? Teodoro Sampaio, 1400, o Shopping da Decoração resolve o seu problema de imóvel. Você quer cama, tem. Você quer estofados, colchões, armários, cozinhas, tudo planejado. Traga a sua planta, que os decoradores e arquitetos vão fazer o desenho pra você. Você tem uma ideia? São mais de 40 fabricantes aqui e é fácil de parar também. Tem estacionamento coberto com segurança completa. Exato, o Shopping também tem segurança, 40 fabricantes, você vai perder? Não acredito, vem pro Casa Imóvel. Quer mais oportunidade que essa? Tudo em 10 pagamentos pra você, né? De domingo a domingo, não tem tempo? Para aqui no estacionamento, de domingo a domingo. Já anota aí, Teodoro Sampaio, 1400 no coração de Pinheiros. Agora, você quer conhecer um pouquinho do que tá em oferta? Dá uma conferida.